Fala galera tudo certo seus aqui para mais um vídeo e hoje é Crash Royale de novo de novo vai ser o que o oitavo episódio o cara jogou um bola de prata bom gente esse aqui é meu deck eu tô com o príncipe balão mini P.E.K.K.A relâmpago bola de fogo o gigante acabando os globbings e o bebê da grão da dragão esse aqui é outras cartas que eu tenho eu tenho compaixas tem passos velho tô sem dinheiro eu tenho muitas pro meu primeiro deck vamos ver não tem nada vou dar aqui NA xp vamos para uma mas velho antes que eu tive de um negócio se inscreve no canal você que não é inscreva deixa o like para continuar com essa série de Crash Royale assista outros vídeos de Fifa de 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 de. Nid Mas a gente vai ter 10 mil Acessos, muito obrigado E Chega uma nova batalha Oxi Pô, capim sonhos, né Moral Capim sonhos, a moral, velho Ah! Então o príncipe aqui estrói, pelo menos aquela corre ele deu de cento e pouco Ah, que velho Vou jogar algumas duplas, né? Vou jogar bastante duplas aqui E... Pô velho, não tem que dar a defesa, né? Vou jogar uma jumpa Porra, velho Aí que me fode, né, meu? Aí que me fode, na moral Que merda, velho Vou jogar mais uma batalha, velho Quero ver que mais é boa a cor isso aqui, massa, beleza Espera um pouquinho e vai Não chega, a gente vai dar grande vantagem Tudo junto Aê, um foi E se chegar ali, nada é boa Aê, beleza Foi um Ah, foi uma torre O problema é que eu sempre faço pra essa torre destruir Sempre que eu destruo uma torre destruir essa aqui primeiro Não sei porquê Meu hábito, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai, beleza Beleza, um bem O balão vai destruir eles, na moral Destruo, beleza Agora eu boto o príncipe aqui na frente Pronto Aê, vem o problema Fiquei em balde ouro Beleza, velho Beleza Então tá É isso Valeu Escreveu o canal Falou